Hello pessoas, tudo bem com vocês? Finalmente consegui o Playstation 5 Vai fazer duas semanas que eu estou com ele e ele ainda está fechado, por quê? Eu estava trabalhando, daí depois veio as festas, eu saí de casa, só voltei hoje, que é quinta-feira Então eu não quis abrir, mas daí eu vou abrir hoje Aí também tenho que abrir um espaço aqui na minha mesa, que está uma bagunça, né? A minha estantezinha, a minha mesa mesmo está bagunçada ali, cheia de coisa que eu tenho que guardar Aí aqui eu vou colocar ele do lado do Playstation 4 E como eu estava jogando um pouquinho de Nintendinho, eu vou ter que guardar E desse lado de cá eu vou colocar os controles, para ele caber, né? Senão não vai dar certo Ali está o Playstation 3, aqui tem os meus Amiibos, ali alguns Action Figures E uns Dendroids Bagunça Eu tenho que reorganizar tudo, mas é isso Aí, para quem não sabe, eu só consegui porque eu estava participando de um sorteio Como que funciona esse sorteio Vou pegar aqui o papel Essa foi a loja que eu escolhi para ser, né? Participar do sorteio Aí o sorteio do Japão Você precisa se inscrever Aí se você for sorteado, você pode comprar o Playstation Não é que você foi sorteado e você ganha o Playstation Então, eles estão fazendo esse tipo de sorteio Mas agora está até mais razoavelmente mais fácil de poder comprar Que os preços que os scalpers estão vendendo não está tão acima Agora tem gente vendendo, né? Num preço absurdo ainda Que nem Aqui foi o preço normal de anúncio, né? 60.478 ienes Então Tá ok Que eu me recusei a pagar mais caro do que isso Tem gente vendendo por 100 mil É loucura Gente que não sabe pesquisar também Ou desesperado, né? Sendo que em outros sites estão vendendo A 70 mil ienes 10 mil ienes a mais Então Tem que prestar atenção nisso E eu comprei com mídia física Por causa de alguns jogos que eu tenho no Playstation 4 E mídia física, né? É isso Agora eu vou dar uma ajeitada aqui E ver como é que é Este console Até mais, gente Fui!